Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós iremos fazer um lindo short que forma conjunto, que é um conjunto de short doll. Hoje nós iremos fazer o short, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai fazer a blusa que forma conjunto com ele. E se você que vai fazer comigo este lindo short, gostar e quer ele pra sua confecção, quer ele pra você, quer este molde, nós temos o kit de moldes do short doll, que serão três conjuntos, então a modelagem de três shorts e três blusas, que forma os conjuntos de short doll. Então o link vai estar aqui abaixo pra você clicar e adquirir esse kit de moldes do short doll, que vai ser o conjunto deste short que eu estou fazendo agora e mais os outros que você vai ver lá na página. Então agora vamos começar cortando o nosso short e depois costurando. Então nós vamos começar arriscando o nosso molde, vou cortar um por vez, né, como vocês estão vendo aqui está a borda do tecido. Qual tecido que é esse? Esse é o tule, né, como vocês estão vendo aqui, tem vários tipos de tule, esse não é um dos tules mais caros, ele é um dos mais baratos. Ele é o tule molinho, claro, tule próprio pra confeccionar lingerie. Mas você pode usar qualquer tule, desde que seja tule pra lingerie, que tenha elastano, porque se não tiver vai alterar no tamanho do molde. Então você pode até usar um tule sem elastano, mas vai ter que aumentar bem o tamanho do molde. Por exemplo, um molde G, ele pode virar um P, porque precisa ter elastano pra seguir o molde. Então você pode usar outros tecidos, se você não quer um short transparente como esse que eu vou fazer, você pode usar outros tecidos pra lingerie, outros tecidos pra fazer conjunto de short doll. Tipo qual? Então pode usar a Liga Light ou a Liga Net. A Liga Light é a mais barata. Então risquei aqui, agora eu vou recortar. A Liga Light é mais barata, a Liga Net ela é melhor, um pouquinho mais firme, né, um pouco mais cara também. Mas são os dois tecidos mais indicados pra confeccionar a Baby Doll, Short Doll. Tecido mais tampado, mais molinho, bem confortável. Então, como vocês estão vendo, eu tô tirando todo o giz, né, porque senão o molde vai ficar maior. E acabei de riscar um lado, né, como vocês estão vendo aqui, o que que nós vamos fazer pra não ficar um lado direito e o outro lado avesso? O que que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar ele e vai emborcar ele em cima. Não podemos pegar aqui desse jeito, porque senão um lado vai ficar direito e outra vez. Então, acabei de cortar, vou emborcar. Pra não ter o risco de cortar um lado direito e o outro lado avesso. E o túlio, ele é bem complicado de descobrir o lado direito e o lado avesso dele. Agora, no molde, depois de cortado, eu sei que muita gente vai falar, nossa, qual que é o lado da frente e qual é o de trás? É bem parecido, né, mas o de trás sempre é maior. Então, estamos aqui com o lado das costas, né, cortado. Se você tem alguma dúvida, coloque em cima do molde reserva. E agora, eu vou mostrar pra vocês outra possibilidade de cortar mais rápido, mas às vezes você não aproveita tanto o tecido, né. É já cortar dobrado, que aí você já vai cortar os dois lados de uma só vez. Agora, a gente vai recortar a parte da frente. O túlio, a gente tem que ter cuidado pra não esticar ele, se esse túlio molinho, igual esse que eu tô usando, não esticar ele na mesa. Porque é demais, tem que colocar ele aberto, mas se você fazer, buscar esticar demais, pode ser que ele vai abrir e na hora que você for terminar de recortar, você vai ver que ele tá um pouco menor. Então, cuidado, porque ele é um túlio, esse túlio bem leve, ele é aquele túlio que cede muito. Então, às vezes você estica ele muito a ponto dele ampliar e na hora que você cortar ele diminuir. Então, esse é o molde, como vocês estão vendo, ele é tipo levemente arredondado, né, mas é isso mesmo, quando terminar de montar, vocês vão ver como que ele vai ficar. Então, agora estamos com o nosso molde riscado, vamos recortar. Isso que eu vou fazer aqui, você não faz. Isso que eu fiz agora, você não é recomendado, né, eu tô fazendo porque eu tô gravando, então eu preciso estar colocando na posição, melhor pra mim gravar. Mas você que tá arriscando na sua mesa aí, você arrodeia a mesa de um lado pro outro, é, pra não ficar mudando o molde de lugar, pra não sair do lugar. E não dar erro, porque quando a gente muda, às vezes a gente perde tempo organizando o molde, né, então, aqui está a parte da frente, né, recortada. Agora, bagunçou um pouquinho sem problema agora, né. Então, vamos agora recortar a renda e eu vou cortar os dois lados de uma só vez. Quer dizer, é, como vocês estão vendo aqui, é quatro partes dessa. E esse aqui é o lado do fundo, né, então, são quatro dessa, quatro iguais. Então, eu vou dobrar, né, pro serviço render mais. Não tem dobra aqui em lugar nenhum, mas eu já dobrei a renda pra poder agilizar o nosso trabalho. Mas o bico da renda é de cá, né, então a gente vai respeitar o bico da renda aqui certinho. A gente vai pegar o lado mais curto e tirar a base nele. Se eu cortar aqui, fica pequeno, e se eu jogar muito pra cima, minha renda vai ficar maior. Então, eu vou tirar a base no lado mais curto do detalhe do bico da renda, né. E agora, acho que eu quero ensinar pra você como cortar sem riscar, porque a renda... Eu sempre risco, sempre risco a renda, né, eu sempre risco a renda, mas tem como cortar sem riscar, porque escorrega. Então, o que eu fiz aqui? Só vou segurar o molde em cima, baixar um pouquinho, né, pra poder eu não cortar o meu molde. Então, aqui eu coloquei na mesma altura. E eu baixei um pouquinho, porque agora eu vou cortar sobrando quase meio centímetro. Essa sobra, que eu deixei aqui, é porque eu vou agora subir. Então, subiu o molde, ele voltou pro lugar, certo? E como eu preciso de quatro dessa, agora eu vou cortar o outro lado. Cortei os dois aqui já, né, então eu vou pegar só um pra mim, vou pegar só um pra mim medir. Ficou grudadinho aqui, por um fio. E eu só vou colocar aqui pra, pra mim cortar os outros iguais. Então, agora a gente tá com as nossas quatro partes iguais, recortada, né, essa aqui. E a parte lateral da perna também são quatro partes. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, né, já vou tirar essa beirada aqui, que vai só atrapalhar. Isso aqui serve pra fazer detalhe, viu? Isso aqui já dá praticamente a frente de uma calcinha, aquela fiozinha. Então, vou fazer o mesmo aqui. E eu posso cortar as quatro iguais também, né? Agora eu vou fazer isso. Aqui é o bico da renda, né? Então, eu vou riscar agora, porque são quatro partes, né? E como são quatro partes, eu tenho um risco de deslizar a renda segurando o molde em cima. Então, aqui está riscado, e agora eu vou recortar, né? Começado aqui, que eu seguro, facilita. Eu vou tirar ele todo aqui pra facilitar mais ainda. Porque aqui eu vou precisar virar pra facilitar pra mim. Então, agora eu já estou aqui com as quatro partes iguais cortadas. Também, ou seja, nosso molde agora está todo cortado. E a gente vai lá pra overlock e começar montando o nosso short. Então, vamos começar montando o short do nosso short doll, né? O primeiro passo é juntar os dois lados da frente, depois do de trás, ou vice-versa. Então, eu vou costurar aqui ao meio, né? Como vocês estavam vendo aqui. Então, eu vou costurar aqui. Então, lado direito com direito. Então, eu vou fazer o mesmo com o lado das costas, né? Lembrando que, ou seja, eu vou fazer, agora eu fiz o lado da frente, né? E vou fazer com o lado das costas. Lembrando que o lado da frente é menor. Esse lado da frente é menor que o das costas. Então, tem muito cuidado na hora de costurar pra não pegar, costurar frente com costas, costas com frente. Tirando uma dúvida, Samuel, tem uma pessoa que estava preocupada, sem saber por que, que toda vez que ela costurava, na hora que terminava aqui, a ponta estava desencontrada. Uma maior que a outra, né? Às vezes, a máquina puxa um lado mais que o outro, né? Se ela está muito apertada aqui, o tensor está muito apertado, a tendência é maior de puxar. Então, segurou aqui, então não tem risco, né? Começou a costurar lá, já segura as duas pontas, ela vai terminar junto. Isso era uma aluna. Então, assim, ela vai terminar junto. Não tem como não terminar. Ela disse que toda vez que fazia a calisson, ela terminava aqui. Ela até mostrou um lado, assim, quase dois dedos maiores que o outro. Então, se costurar, começar a costurar e segurar no outro ponto, né? Então, o que eu vou fazer agora? Colocar aqui em cima, deixar os dois reservados. Agora, a gente vai montar esse lado, né? Esse lado aqui é a renda lateral da perna, né? Renda lateral da perna. E esse outro lado é a renda da barra da perna. Então, eu vou juntar esses dois lados maiores de cantinho. Um grande com pequeno, um grande com pequeno até terminar. Lembrando que sempre costura lado direito com direito pra dentro. E aqui eu vou montar todos. Que são dois da frente e dois de trás. Uma pergunta. Na renda é mais difícil de saber o lado direito, o lado avesso? Ou é igual? Algumas rendas dá mais trabalho de descobrir o lado avesso, né? Precisa, o que precisa de claridade, né? Passa outra costura aqui, que pegou muito na baradinha. Precisa de claridade pra gente poder ver o lado avesso certinho. Às vezes, quando o ambiente tá um pouco escuro, dificulta um pouco. Então, aqui eu montei um, né? E agora eu vou pros outros. Algumas rendas, depende do desenho da renda, algumas rendas dá mais trabalho. Mas, normalmente, o lado avesso é fosco. É sempre mais fosco. E quando a renda é fosca dos dois lados, né? A gente conhece que o lado direito é mais bonito. Então, ela tem levemente o brilho do lado direito. Então, vou fazendo isso com todas. Né? Vou pegar aqui e vai sair o lado direito, né? Agora, o tule, o tule em si, ele dá mais trabalho pra descobrir o lado direito dele. Às vezes, a gente esforça, esforça e ainda faz ele do lado errado. O tule, sim. O lado direito e o avesso dele é muito semelhante. Então, montei o segundo. E agora, vamos pra terceira parte. Agora, vamos pra última. E agora, eu vou montar na... Nas laterais, né? Então, lembrando que o lado menor é o lado da lateral. O lado maior é o lado da perna. E todos os quatro são iguais. As medidas são iguais, né? Por quê? Porque o lado da frente, esse lado, o lado da frente é menor do que o de trás. Mas essas aqui é tudo do mesmo tamanho. Significa que aqui ele vai franzir um pouco mais. Porque se na barra, o lado da frente ficar muito justo, aí vai ficar ruim. Porque vai ficar muito esticando na coxa no lado da frente. Então, essa barra aqui é toda usada a frente e a de trás é do mesmo tamanho. Porque na parte da frente, ela tem que ficar mais soltinha, mais franzidinha. Então, agora eu vou começar, né? Colocar tudo pra cá. Vou tirar meus moldes daqui, porque a máquina... Está muito cheia aqui, precisando de espaço. Porque senão vocês não conseguem ver. Então, aqui a gente vai montar. Então, ela vai ficar assim. Então, o lado de cima é menor do que o da perna. Então, agora eu só vou virar aqui. E aí, eu vou começar costurando. Vamos começar aqui da parte do fundo. Vou começar costurando e vou esticar pra ficar proporcional. Começa a costurar pra prender. Prendeu. Agora eu vou contornar tudo aqui em volta. Vou encostar aqui bem certinho, né? E aqui também. Porque senão vai franzir um lado mais que o outro. Agora eu já pego aqui tudo junto. Organize e seguro até terminar a costura. Se eu soltar, eu tenho que distribuir de novo o tecido na renda. E aí, eu tenho que ir. E aí, eu tenho que ir. E aí, eu tenho que ir. Então, terminando um lado. Agora eu vou fazer o outro. Do mesmo jeito. Agora eu começo desse outro lado, pra renda ficar de cima. Fica mais fácil pra ver. O lado maior pra cima ou pra baixo? Pra baixo. O lado maior é a barra. Esse lado menor é a lateral do short. E aí, eu tenho que ir. Então, aqui. Feito o lado das costas, agora eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. E aí, eu vou fazer o lado da frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora a frente e as costas prontas, a gente vai unir o fundo, colocando aqui lado direito com direito. A gente vai costurar o fundo. Esse short é feito com overlock? Não, parece, né? Ele tem o acabamento do elástico feito na galoneira. Quem não tem a galoneira faz a vira na zig-zag ou três pontinhos. E a gente vai tentar colocar costura com costura. Às vezes ela desliza um pouquinho. Mas a ideia é que as costuras ficam sempre costura com costura pra não ficar feia. Então agora o fundo montado. Agora a gente vai unir as laterais. Como que a gente vai unir, né? Um short praticamente aberto. A gente vai trespassar a renda uma na outra. Vamos ver aqui qual que é o lado da frente. O lado da frente é o lado menor. Então aqui o lado da frente é o menor. Então eu vou colocar o lado da frente jogando pra trás. Então eu vou trespassar uma renda na outra e passar um overlock aqui na beiradinha. Deixando a renda passar por mais ou menos um centímetro da outra. Então eu vou só prender aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou trespassar uma renda em cima da outra. Deixando passar mais ou menos um centímetro. E agora a gente vai elastizar a cintura. Então o nosso elástico eu vou cortar setenta centímetros. Se eu tivesse com o tesouro aqui eu ia cortar. Ok. Então eu vou cortar aqui setenta centímetros. Aqui eu tô fazendo o jeito. Cada um tem uma medida. E vou juntar aqui. Esse elástico ele é de dois. De dois centímetros. Unir o elástico aqui, né? Agora eu vou prender. Vou colocar o meu elástico. Aqui na overlock. E depois eu vou finalizar na galoneira. Coloca a costura em cima da costura. Prende pra começar. Começou. Você já puxa o elástico. Ele precisa estar esticado na proporção do short. Então... E aí 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 o elástico ele não deve cortar mas se cortar a beiradinha não tem problema o 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 chegamos no final agora a gente vai lá para a máquina galoneira fazer a beira do nosso elástico então vou tirar esse excesso de linha aqui porque é tudo né qualquer coisa vai dar para ver então eu vou só dar uma dobra aqui para ver no cós eu gosto de sempre de começar a costurar em cima de uma costura ter cuidado com o traspasso da renda aqui para não ficar desajustado e feio estico né e a gente vai costurar pegando a a bordinha do elástico o lugar onde está colocado e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E pronto. Agora a gente precisa fazer só o acabamento. A gente vai fazer o acabamento na travete, mas ele pode ser feito usando a máquina reta zigue-zague. Agora o acabamento no final das costuras. Então eu vou atravessar o final de cada costura. E aqui como vocês estão vendo, eu marquei com giz, aqui tem 12 centímetros no G. O G é essa altura de 12. O GG, a gente coloca meio centímetro de diferença, que a diferença é mínima. Então no G é 12, no GG é 12,5. No M é 11, né? E no P é 10,5. Ah tá, então. É porque a gente vai unir as laterais aqui do short. Né? Vou colocar aqui pra entender. A gente vai unir as laterais. Né? A gente vai seguir aqui a renda. E a gente vai seguir a renda e vai dar um travete aqui. Então já vou fazer isso agora. Né? Aqui. Marquei com giz. E aqui pra não ficar ruim, eu vou fazer primeiro o travete e depois eu prego o lacinho. Né? Diminui o ponto. E vou colocar o lacinho agora. Esse laço aqui é opcional. Esse acabamento, ele não fica feio. Então, tanto faz se coloca o laço ou não. Você coloca o laço grande, você coloca o laço pequeno. O laço menor, ele é mais delicado pra colocar assim. Né? Então, agora eu vou... Então, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Também já marquei aqui. 12 centímetros. Vai de dois laços. Hum? Sim. Vai de dois. Uhum. Vou colocar esse ponto maior. E agora eu vou fazer o acabamento no final das costuras. Final de cada costura, né? Então, tem duas, né? Dos dois lados aqui, duas também dos dois lados e o fundo um lado e outro. E agora eu vou fazer o acabamento no final das costuras. E agora eu vou fazer o acabamento no final das costuras. Um lacinho na frente, eu coloco. Se eu não quero, não precisa. Não acho, não vejo necessidade, né? Ainda mais que vai ser tampado pela blusa aqui. Então, agora a gente vai só reparar as pontas de linha, né? No final de cada acabamento. E a nossa, o nosso short doll está pronto. Parte das costas e a parte da frente. Eu vim aqui pra galoneira pra mostrar pra vocês, né? Aqui tá a parte das costas. E aqui é a parte da frente. Se você vai costurar sem colocar etiqueta na sua peça, coloca o lacinho pra poder marcar certinho o lado da frente. Tá bom? Porque quem vai comprar não vai adivinhar. Porque é fácil saber, né? O lado da frente é o lado menor. Mas, se tiver uma marcação com a etiqueta ou com o lacinho, né? Fica bem mais fácil. Então, espero que você tenha gostado de fazer este lindo short comigo. E não perca o próximo vídeo, onde a gente vai fazer a blusa que forma conjunto com este short de short doll. E se você gostou e quer adquirir este short, ou seja, o kit de short doll, o link está aqui abaixo pra você adquirir este kit de short doll. Então, é isso. Se você gostou, não deixa de compartilhar este vídeo. É com quem você gosta e sabe que está precisando, né? Está precisando conhecer, está precisando adquirir um kit de short doll. Ou está precisando aprender a fazer um lindo short doll como este. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho pra não perder as novas notificações. Deixe o seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.